Oi pessoal, bom dia! Lembra que eu já fiz um vídeo pra vocês sobre essa mini catléia, essa lindezinha aqui na semi-hidroponia? Olha, eu acabei de molhar, né? Uma vez por semana, eu faço a rega, então eu abasteço, né? Eu encho aqui o vazinho todo, com água até aqui a boca, o excedente vai saindo pelos furinhos, tá? Laterais, atrás tá saindo também, porque tá meio entupidinho. Olha, isso acontece, tem que pôr um palitinho aqui de dente, ó, só de passar a mão já saiu, tá vendo? Pra escoar a água, né? Então, ele vai sair o excedente e vai parar a água aqui no reservatório, por isso que formou esse lodo aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês outra coisa. Lembra que eu falei que ela já estava na quarta floração, que eu não estava cortando, pra vocês verem, né? Então, eu não cortei nenhuma haste floral dela, olha, ela já havia florido, quando eu mostrei pra vocês, ela estava aqui na quarta floração, que foi esse aqui. Já tinha três aqui, olha. Com essa, ó, três, com essa aqui foi a quarta. Ela estava emitindo dois brotos novos na época que eu fiz o vídeo. Olha, o broto novo já vem vindo flor de novo, três flores, olha. Três flores. E ela já vem vindo daquele broto novo, né? Olha aqui. Já tem outro broto aqui. Tá? E esse aqui era o broto novo que vinha saindo, que está saindo flor. Ou seja, a cada broto que ela vem, ela vem flor. Ela está florescendo o ano inteirinho. O ano inteirinho. O que eu tenho passado nela? O que eu tenho usado? De base é só o MCL, tá? O MCL, nesse caso da semi-hidroponia, eu uso a cada três meses, olha. A cada três meses. Porque ele não se perde, né? Ele não vai embora, ele não sai, ele fica aqui dentro, olha. Tá? Então aqui ele vai formando os micorrisas. Por isso que vai formando todo esse ecossistema aqui da planta. Ela começa a absorver os nutrientes, tudo. E ele estimula, né, que o vegetal vai emitindo brotos. Olha, fica bonita. A planta fica super resistente contra pragas, contra doença. Tá com vegetal lindo, olha. Maravilhoso, tá? O cálcio, a gente usa, né? No caso dessa daqui, que ela está bem hidratada, está bem alimentada. Eu estou usando a cada três meses, só para vocês terem uma ideia. Eu uso foliar, né? Que ele vem aqui nas folhas e desce. E vem para o reservatório, vai para as raízes. E olha que linda que está essa planta. Olha, a cada brotação, floração. Então vem vindo mais broto aqui, vai ter outra floração aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Ou seja, num período aí de um ano e... Um ano e meio, mais ou menos. Ela já vem vindo, olha, cinco florações. Ela não para de florir, tá? É uma floração atrás da outra. Show, né? Beijos, fiquem com Deus.